Boa tarde, boa tarde. O que aconteceu na Dutra? Espero que seja... Espero que seja, não, que estejam... Ah, deve estar pintando as faixas, ó. Estão todas novinhas, ó. Tomara que não seja acidente, não. Tá louco? Cegonha, Cegonha, espera eu. Espera eu. Aê, estou pintando, ó, o Zé Roela. Acerta, caralho! Quase que ele entra na minha frente. Quer sair sem ser, tá? Dá licença. Estão pintando faixas, graças a Deus. Não é acidente. Graças a Deus. Espera aí, irmão. Não vou entrar aqui, não. Vou ter um guarda lá na frente, lá. Manda aí, encosta aqui, miguinho. Multinha para você. É ruim. Deixa eu abrir a viseira, que eu estou com de óculos. Aqui, ó, tá vendo? Opa, vou achar para trás da carreta, tá louco? PR, acho que é Pernambuco, São João Pinha. Tá longe, hein, tio? São José dos Pinhais, ó. PR, acho que é Pernambuco. Se não for, por favor, me corrija aí. Aí, mas que dá vontade de sair rachando aqui, dá, ó. Tchau, vocês. Já secou esse bagulho aí, irmão. O bagulho aí já tá seco. Ah, tchau, Pernambuco. Ah, tchau, Pernambuco. Fica marcando lá atrás desse caminhão, não. Tá louco? É ruim, né? Vamos ver se o tiozão entende, né? A setinha que tá na moto, né? Que é difícil, sabe? Que a saída ali é perigosa, mas muito perigosa. Muito perigosa. Bom, a entrega lá em Lorena já foi concluída. Graças a Deus já terminei. Agora vamos voltar para a loja. Olha o Zé Ruela aqui, ó. Segurar, que a preferência não é minha. É ruim eu ver tudo livre lá. De boa. Não tem nenhum guarda por outro lado e eu ficar atrás da carreta. Ou seja, carro de passeio. É ruim, irmão. Ficar não, é ruim. Falou para vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Uma ótima tarde a todos. Uma ótima sexta-feira. Um ótimo fim de semana. Estamos juntos, misturados. Não adianta. Agora também tá que nem Lorena, ó. A pandemia já acabou. Vai fazer o quê, né? Falou para vocês. Fiquem com Deus. Fui. É nós. Fui.